Aí seu Willard, então tu tá me dizendo que uma esmeralda eu posso comprar esse pincel e desenhar tudo que eu quiser? É isso mesmo, uma esmeralda é tudo seu Uhul, então pega aqui e me passa esse pincel E eu tenho apenas um desenho pra fazer com ele, que ele vai quebrar Eu vou agora desenhar uma espada Vai ser uma espada torta gigante, que não vai nem caber no desenho Olha o tamanho que vai ser essa espada Como eu disse, eu quero que ela seja infinita Ela vai ser tão grande que vai passar do desenho E é assim que ficou a minha espada Será que isso aqui funcionou? Ela tá literalmente dentro da terra Quando eu fico com ela na mão, ela tá enfincada dentro da terra, igualzinho o meu desenho O que será que isso faz? Ela tem que knockback sem Aí seu Willard, vem aqui pra me testar a coisa O bicho desapareceu Mas eu quero desenhar mais coisa, porque essa espada é muito boa Eu quero mais coisas malucas Aí Willard, como é que eu faço pra conseguir mais pincel desse aqui? Você vai precisar encontrar mais lojinhas Mas lojinhas, eu nem sei onde fica Não tem o jeito de eu conseguir um pincel desse infinito? Ah, meu jovem, até tem Mas você vai precisar de um ovo de dragão Se eu trocar um ovo de dragão, eu vou ganhar um pincel e poder desenhar infinitamente com você É isso mesmo Mas calma, não é um dragão comum Como assim isso não é um dragão comum? Não existe só um dragão? Eu não tô falando do dragão que você conhece Eu tô falando de Dragon City Um jogo de celular gratuito e disponível para todos os dispositivos E o Willard também me diz que tem um monte de dragão irados pra vocês colecionarem E com várias raridades e elementos diferentes, moleque Se liga nisso Pra você conseguir os novos dragões E ficar ainda mais poderoso Você precisa cruzar dois das duas feras pra conseguir um ovo Que depois de um tempo vai virar um ovo de dragão Igual o ovo do dragão do fim E uma coisa, não esquece de alimentar e treinar bem eles, viu? Como assim? Quanto melhor você tratar, mais poderoso o dragão vai ser? Isso mesmo Conseguido se sair melhor até nas lendárias batalhas dentro do jogo Falando em batalhas, o game tá cheio de desafios Como PVP, arenas, até lutar com seus colegas Imagina seu dragão contra o dragão do seu amigo, que loucura Mas também se você quiser, você pode até criar uma aliança Ao invés de batalhar com seus parceiros Pra isso, é só juntar todo o poder de vocês pra participar de eventos exclusivos Nossa, além disso tudo, tem mais alguma coisa? Mas é claro, rapaz, você achou que acabou? Passe de batalha, recompensas diárias, minigames Eu poderia passar horas aqui falando tudo sobre esse jogo Então não perde tempo, não Baixe agora Dragon City, clicando no primeiro link na descrição E já comece com o dragão cavaleiro das chamas Além disso, 15 mil de comida e 30 mil de ouro, rapaz O quê? Eu vou agora baixar Tchau O quê? O village desapareceu Ele foi correndo pra baixar Dragon City E você? Já baixou também? Só sei de uma coisa Eu tô sem o village e sem pincel Eu vou precisar encontrar outra barraquinha dessa Se eu conseguir um ovo de dragão, eu posso conseguir um pincel infinito Tem esmeralda no chão? Porque é que tem esmeralda no chão Tá, deixa eu fazer uma picareta e pegar essas esmeraldas então Eu acabei de lembrar Na vila tem golem Se eu matar um golem eu consigo ferro E aí eu crio uma picareta Ai, o golem não toma aqui no knockback É meu fim, é meu fim Um, dois, três, um Ah, ele não toma aqui no knockback A espada é inquebrável Um, três ferros É o que eu precisava Agora como é que essas esmeraldas vêm parar aqui Você vai ter que assistir até o final Que eu vou descobrir Uh, eu tenho muitas esmeraldas Esmeralda é um bloco muito bonito, né? Só não é tão bonito quanto você se inscrevendo no canal Por favor, me dá uma força Agora eu tenho muitas esmeraldas E eu vou desenhar mais uma coisa Olá, Sr. Willard, quanto é que tá isso aí? Duas esmeraldas O quê? Tá mais caro agora? Sim Ah, tá bom Pega aí e me dá o pincel Ah, mas eu posso fazer dois desenhos É por isso que é mais caro Eu vou desenhar agora um arco muito, muito, muito insano Primeiro Vai ser um arco de três poderes, ó Então aqui eu vou desenhar o arco mais ou menos desse jeito Esse é o pior arco de todos E eu quero que esse arco atire três flechas de poder Aqui eu vou desenhar uma TNT Só que eu não sei como é que eu vou fazer isso A TNT é mais ou menos assim, né? Fide que isso aqui é a TNT Vai, ela tá continuando aqui TNT Aqui eu vou criar uma bola de fogo E aqui vai ter simplesmente um cristal do fim E esse daqui vai ser o meu arco de três flechas de poder Será que funcionou? Funcionou 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 É literalmente o que eu desenhei Já que essa vila não vai servir mais Vamos testar em 3, 2, 1 e... O que é isso? Vai explodir Não, não, não Meu Deus Nossa Ele... Ai, 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 ai Ele sai chuva de TNT Olha isso aqui E tá caindo Ele junta todas as explosões do jogo A explosão da bola de fogo do Ghast A explosão da TNT E a explosão do cristal E ainda ele deixa a bafa do dragão lá no final Agora eu preciso achar mais estruturas Ó, eu tô vendo uma ali Tá a casa de bruxa Pode ter um Virard ali dentro Eu tenho mais um desenho Vamos desenhar então Eu vou desenhar um golem Um golem pra me dar esmeralda infinita E esse golem Ele vai ser simplesmente Um golem de esmeralda E ele tem que ter poderes de esmeralda Eu não sei desenhar um golem Então eu vou fazer aqui Aqui vai ser os braços do golem Ó, todo verde Ele vai ser verde e cinza E esse daqui É o meu golem de esmeralda Ele ficou com a cara de mal Tomara que tenha funcionado, né? Tudo tá funcionando Olá, amigo Ele é de esmeralda Ah, é Ele não tem olho vermelho Ele criou esmeralda Eu acho que era ele que tava criando esmeralda lá no chão Então antigamente existia esse golem Eita, ele corre muito Será que ele me ataca? Não sei Me ataca Não, 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 não Ele corre rápido Não, não É meu fim É meu fim Meu objetivo agora é matar aquele golem Só que eu preciso de mais vida Tem mais uma barraquinha E vira, Jor Quanto tá esse pincel? Apenas cinco esmeraldas O quê? Cinco? O negócio tá caro, hein? Inflação E foi lá naquela montanha que ficou o golem de esmeralda E eu vou voltar lá Mas antes, eu vou desenhar uma coisa Um coração Se eu quero vida infinita Não faz sentido eu desenhar um coração E aí toda vez que eu clicar nesse coração Eu vou ganhar vida Pronto Eu tenho um coração idêntico do Minecraft Será que isso funcionou? Aqui Um coração Totem de vida é o nome É isso mesmo que eu tava querendo Toda vez que eu clico Olha, eu vou clicar Ganhou um coração Cliquei de novo Ganho outro coração Meu Deus, é literalmente infinito Eu tô segurando E eu não paro de ganhar vida infinita Cheguei aqui E olha quem tá ali É você mesmo, golem Toma TNTzada Eu vou colocar o coração na segunda mão Eu posso atacar e ganhar vida agora Nossa, ele é forte Meu Deus, esse bicho Eu acho que ele é imortal Acho que não foi uma boa ideia Regenera, regenera Nossa, esse coração é muito roubado Ganhei E eu matei o golem E ele transformou tudo em esmeralda Eu vou aproveitar Já que a inflação tá cara Os vidros estão cobrando cada vez mais caro nos pincéis Então eu vou pegar um pouco de esmeralda Porque se ficar caro Pelo menos eu tenho Meu, eu tô chegando nesse deserto E eu tenho mais um desenho aqui Tem outra vila lá Que coisa boa Mas eu quero desenhar Uma espada melhor Uma espada de fogo Ih, quebrou já Eu literalmente vou criar uma espadinha de fogo Agora pinta tudo aqui dentro Coloca um amarelo aqui Pra representar fogo Vou até colocar aqui, ó Uns negócios pra parecer chamas Gostei? Nossa, essa espada ficou top Eu tô virando um artista É isso sim Tá aqui embaixo Pior que ficou parece quase igual a que eu desenhei É, literalmente eu disse O jogo me dá literalmente tudo que eu desenhar Se eu desenhar algo feio Ele vai me dar isso aqui E tem um templo aqui É, tem até um village Tá saindo um monte de zumbi desse templo Ai, é um cacto Sai daqui O que que essa espada faz? Ela encantou Eu posso jogar bola de fogo nos bichos Eu posso explodir os bichos Meu Deus Mas tem um exército de zumbi dentro desse templo Bom, 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 bom E se eu quiser usar essa daqui O bicho simplesmente desaparece Meu Deus, tem muito Vai pra água Usa o arco Não vai ter jeito Nossa Talvez eu tenha explodido todo mundo, né? Galera, eu sinto muito Mas eu não vou perder meu tempo com vocês, não Tá aí uma bolada de fogo Hehehe E eu finalmente cheguei aqui Mas o village morreu Pelo tanto de zumbi que tinha Coitado do villager E agora? O que que eu vou fazer Se não tem village aqui? Hehehe É claro que eu vou pegar isso aqui Eu não vou precisar pagar nada agora Perder o village Esses villagers só tão me roubando É, se bem que o próximo Eu acho que ele vai cobrar o dobro, né? Me dei mal Mas eu tenho mais um desenho E o que é que eu vou desenhar agora? Eu acho que eu tô precisando da picareta E desenhar a picareta mais maluca também Vai ser uma picareta dentro da outra E não satisfeito Eu vou criar uma outra picareta Hehehe Aqui embaixo E assim eu termino a minha super picareta E eu espero que isso aqui eu consiga quebrar muita coisa E já tá bem aqui Nossa, ela tem o que? Uma, duas, três, quatro picaretas E olha que eu desenhei só três O jogo me deu um bônus Olha o espaço que ela quebrou Nossa Ela quebra só as pedras, eu acho Ela quebra as pedras E deixa somente os minérios Olha o tamanho da cratera Que eu acabei de cavar aqui E ela tem o que de encantamento? É, não tem nada Mas ela é muito boa Quem precisa de encantamento? Tô chegando em mais uma nova vila E será que aqui vai ter a lojinha? Nessa vila tem um monte de ferreiro Opa, opa, opa Eu vi Fala, seu village Que que foi? Eita, parece que tá bravo, né? Quanto é que tá isso aqui? Três desenhos Cinco diamantes E dez esmeraldas Tá bom Passo pra cá Dez esmeraldas pra acabar, hein? E eu vou desenhar agora Uma armadura de TNT Porque eu gostei do arco Mas eu quero uma armadura Será que ela é boa? Então, ó Aqui vai ser a armadura Agora sim, deu TNT Esse é o meu peitoral E o bichão já tá aqui Meu Deus Eu tô com medo de, sei lá Fazer qualquer coisa Olha, bonitão Ai Nossa, que susto E eu ia falar Quer ver que se eu agachar Vai explodir? Oh E explode muito Olha quem eu achei Era eles mesmo Tá nascendo no deserto agora Depois que eu desenhei Eles criam esmeralda E tem vários Se eu ficar agachado pra sempre O que acontece? Meu Deus Eu saio explodindo tudo Olá, amigo Vem aqui pra você ver agora A velocidade que eu tinha Eu acertei o coelhinho Ele pulou bem na hora Desculpa Bosta Toma explosão da TNT Só foi eu segurar aqui Uns 5 segundos Agachado com esse peitoral E o bicho explodiu Mas acho melhor eu tirar isso aqui Porque senão já já Eu vou tá explodindo tudo Sem querer Eu quero algo que não exploda tanto Porque esse arco explode Isso aqui explode Tudo tá explodindo Talvez um arco de gelo Eu quero que esse arco Seja incrível Então eu vou fazer ele gigante Assim, ó Flechas de gelo Eu confesso que o Minecraft Caprichou um pouco mais que eu Dessa vez É, isso não tem nada a ver Lá por si Arco de gelo O que será que isso faz? Nossa, o arco solta Bolinha de neve E diamante E eu não sei se vocês repararam O arco também Congela tudo Onde passa Na verdade é onde atinge Vou mirar ali Vou mirar no chão Tum Vira gelo Vá É, talvez eu confesso Que eu exagerei Olha isso Tem um monte de zumbi E eu duvido Que esses zumbis Consigam invadir Esse lugar E se algum monstro Chegar perto de mim Eu congelo tudo Com arco de gelo E um monte de boneco de neve Começa a matar Os monstros Por mim E meu próximo desenho Vai ser um hamburgão O pão vai ser Meio laranja mesmo Não, não, não Tem bicho vindo Vou ter que desenhar rápido Aqui vai ter alface Vai, sei lá Tomate Eu não sei Aqui vem queijo Queijo E o bicho E o bicho é bonito Olha isso aqui Que hambúrguer magnífico Vamos comer O que? O que é aquilo ali atrás? Não, 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 não O que é isso? Olha a cara desse Blaze Tem um monte de Blaze de fogo ali Meu Deus O bicho dá medo Eu vou comer o hambúrguer O que será que o hambúrguer faz? Meu Deus Hambúrguer na pulo O hambúrguer Eu fui trollado Cai ali, cai ali, cai ali Na água, na água Vai Nossa O hambúrguer trollou E os Blaze que estavam aqui Desapareceu Eu vou dar ele fora daqui Tchau Ai, não se esqueça de baixar o Dragon City No primeiro link na descrição Baixe agora, vai Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal